Olá meus amigos criadores, sejam bem vindos ao canal, eu sou a Landa Santos Blogger e hoje o nosso vídeo é 13 dicas de modelagem, na videoaula passada nós fizemos 13 dicas de costura, eu adorei os comentários que vocês deixaram pra mim, muito obrigada pelo coração e eu espero que vocês gostem dessas dicas também, por que eu falo das suas dicas? Eu prefiro estar fazendo pediolas de passo a passo, de modelagem, de estilismo, de costura, só que está reformando o ateliê, estou dentro dele agora, então eu não é, tá vazio, e pinto os cadastros de branco para cor de rosa, ele ficou muito escuro para eu fazer os vídeos de costurar principalmente peças pretas de costura, então agora vai ficar muito lindo, eu vou dar para fazer outros vídeos, eu espero que vocês gostem, a continuação desse vídeo eu vou gravar numa caçinha, por que lá vai estar a ordenação melhor, e também eu queria começar a fazer barulho daqui a pouco, e eu espero que vocês gostem, deixe os comentários aqui em baixo, mas depois a gente já começa a fazer os vídeos de modelagem, e para quem quiser ir acompanhando as páginas do meu ateliê, bota a posta no nosso facebook, facebook.com.br e depois quem está no blog eu vou fazendo um mostro para vocês, estou filmando tudo para vocês, essa reforma do meu ateliê, então vocês vão ver isso muito depois, vou editar bonitinho, para quem quiser fazer um ateliê também vai pegar vários dias, ou para quem já tem e quiser reformar o seu também, então bora lá, vamos começar essa videoaula Então a primeira é, por que aprender a modelar? Modelagem é uma coisa que você precisa fazer antes de costurar, assim, não que você tenha que aprender modelagem antes, tá, mas é que para fazer uma roupa, para você não engelar no tecido, cortar e dar tudo errado, você precisa fazer a modelagem antes, então você fala, ah, mas eu não tenho os motivos para costurar, então veja o vídeo de costura, dicas de costura, que você vai ficar louca, louco e vai querer costurar, tá, louca, louco não precisa, mas você vai ficar bastante inspirado e vai querer costurar, então em modelar você precisa fazer o molde no papel antes, saber as alturas, as larguras, então para dar tudo certinho, você tem que aprender a modelagem e pensa comigo, tu vai fazer algum emprego, ou procurar, você vai procurar algum emprego, ou ainda vai fazer para você mesmo, você quer que a roupa fique certinho em você, para todo mundo chegar e falar, nossa que roupa linda, quem que fez essa? Fala eu. E para saber modelar, basta aprender a tirar as medidas. Então é número 2, por onde eu começo? Então eu aprendo a tirar as medidas, as medidas são todas, esqueci de pegar minha fita métrica, as medidas são todas de largura, quanto que você tem de largura ou de altura, ou seja, quanto que você tem de altura a outra medida. Por exemplo, quanto que eu tenho de ombro a ombro, que até aqui, no meu caso eu tenho 33cm, então eu tenho que saber quanto que tem do meu ombro ao meu busto, essa altura, além de saber quanto que eu tenho de largura de busto, ou seja, alturas e larguras. Eu tenho vários vídeos no meu canal como tirar as medidas feminina, infantil, masculina, então eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês. Número 3, que materiais utilizar? Número 3, que materiais que eu vou utilizar para modelar? Então são os mais simples e básicos. Muita gente me pergunta qual que é a diferença de um esquadro para uma régua. Então nas modelagens que eu faço não tem nenhuma diferença. A única diferença é que o esquadro, no meu caso, vai ter 53cm e a régua só vai até 30cm. Mas tem réguas dessas que vai ter 60cm, que eu já vi, deve ter mais, não sei. Então no esquadro eu não uso nada de diferença. Agora se a sua professora do curso fala para você que você tem que comprar uma régua dessa, e ela tem que ser transparente, você compra, a sua professora é que te indica. Agora se a sua professora for eu, ai que honra! Se a sua professora for eu, então você pode comprar qualquer régua, tá? Dessas aqui de que vende no supermercado baratinho. Não precisa ser exatamente um esquadro. Fita métrica, a sua fita métrica lá pode ser de quantos centímetros que for. A minha tem 1,5m e ela tem dos dois lados, olha, ela é branca e verde e ela é assim. De um lado ela começa de 1 e vai até 1,5m e na outra ao contrário. Pra que isso? Na hora que você estiver medindo a roupa assim você vai virando e vai vendo quanto que tem. Passando pra cá, uma tesoura. Essa tesoura aqui geralmente eu corto mais papel com ela e tem outra que corta mais tecido. Muita gente fala que se você ficar cortando papel com a sua tesoura vai perder o corte e perde mesmo. Então deixa uma tesoura separada só pra amarelagem e uma só pra costura. Aí essas daqui são outras réguas que vêm junto com aquele esquadro, mas também não uso, eu só uso régua reta mesmo. É lógico que pra fazer gola de blazer, de camisa aí eu acabo usando um pouquinho. Mas nada que você possa fazer com a máquina, com a régua reta e manuseio mesmo da mão. Um lápis, você vai ter um lápis ou uma caneta pra riscar. E o papel que eu usei esse daqui, olha, é um papel pardo, ele é meio amarelinho. Por que que eu uso esse papel? Ele é o mais barato que eu encontro pra comprar. Aí você fala, por que que você não usa aquele jornal normal? Sabe aquele jornal que vem pra ler? Porque eu não assino, eu assinava. E quando eu assinava o jornal que vinha, aqueles que taca na casa, eu usava aquele. Mas agora, filha, fica mais caro eu comprar aquele lá do que eu usar papel pardo, que eu pago 40 centavos por folha. Tem que ficar esperta. A quarta dica é essa, usa o jornal, o papel que você tiver aí, que fica mais barato pra você. Cinco, que curso devo fazer? Faça o que você puder. E se tiver curso gratuito, melhor ainda, criadores, aproveitem os cursos gratuitos. Não é porque o caro é melhor que o mais barato. Aproveite as oportunidades que te oferecem. Mas corra atrás de curso gratuito, mas procure cursos que te ensinem a modelagem. Tem uns cursos por aí que muitas criadoras me mandam cartas falando que a professora já usa o molde pronto. É lógico que é legal você usar o molde pronto, que aí já facilita. Mas se você quer aprender a modelagem, pra que que vai te servir? Agora, se o seu objetivo é ficar boa na costura, se você quer ser uma boa costureira e não modelista, aí sim, você pode pegar moldes prontos, você pode até comprar que vai agilizar o seu trabalho. Vamos dizer que você quer vender roupa ou se você já vende, você tem a sua marca. Então compensa você comprar moldes pronto. Eu mesma já vendo os moldes, então se você quiser, vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, moldes.alana.utlook.com Então eu faço, tem muitas pessoas que compram os moldes de mim. Agora, se você quiser aprender, então, aí você procura um curso que te ensine. Número 6. Onde posso trabalhar? Você pode trabalhar autônomo, ou seja, você pode vender os seus moldes. Porque esse é o vídeo de molde, de tudo sobre modelagem. O vídeo de costura foi o passado, então eu vou falar sobre os moldes mesmo. Então você pode usar serviços, e tem muitas empresas que precisam de modelistas, então você vai ser funcionário de uma grande empresa, ou de uma pequena empresa, ou de um ateliê de costura fast fashion, ou de alta costura. Você vai trabalhar, ou você ainda vai fazer as modelagens pra você, vai andar super fashion por aí, super na moda, e ainda falar aí o que fiz esse look. Número 7. Não entendo as divisões. Calma! Quem falou que precisa ficar dividindo? É lógico que minha modelagem é bem mais simples, mas eu vejo por aí muitas pessoas postando vídeos ou explicações que tem que dividir por 2, multiplicar por 3, dividir por sei lá o que. O que é tudo isso pra complicar a vida das pessoas? Se você pode explicar de um jeito divertido e mais simples. Então, no meu jeito, se você tira as medidas todas da frente, você vai dividir apenas por 2 pra passar pelo papel. Ou seja, fica muito mais fácil dividir por 2. Qualquer pessoa que não entenda. De pessoas que não sabem ler e escrever, então elas não vão entender de matemática. Então, se você divide por 2, às vezes elas entendem, aí fica bem mais fácil de entender. Tem que pensar em todo mundo, não só aqueles que já sabem. Número 8. Qual a diferença da modelagem feminina, masculina e infantil? Então, a qual que eu explico aqui, né? A maioria é feminina. É lógico que eu também faço as outras. Mas a feminina, as minhas, você pode pegar e passar elas pra infantil. só diminuir e colocar na infantil. Porque eu não mudo muita coisa. Meu manequim P é tamanho 12. Ou seja, é de criança. Então, você pode utilizar tanto pra feminino, como pra infantil. Eu também faço modelagens infantis. Então, vocês podem ver e colocar de acordo com a tabela de medidas infantil ou tirar da própria criança. Agora, a masculina muda algumas coisas, sim. Principalmente, busto, tórax, o ombro é maior, a altura de gancho. Então, eu explico separadamente. Então, vejam as modelagens masculinas separadas. Eu aproveito com o meu namorado e tiro as medidas dele e faço os vídeos pra vocês, né? Pra ficar bem divertido também e interativo. Então, bora lá conferir as outras videoaulas pra vocês aprenderem. Número 9. Devo seguir as tabelas de medida? Então, minha opinião, não. Não é só porque você é tamanho P que todas as pessoas o tamanho P é igual a você. É lógico, se você for fazer pra vender, aí sim. Além que ainda vai dar trabalho, né? Vai oferecer serviço pras costureiras de reforma. Se você trabalhar com reforma, você entende muito bem. Quanto subir uma barra, apertar uma calça, faz diferença pra você. Então, sim, você vai seguir a tabela de medida. Onde encontrar essa tabela de medida? Tem lá no meu blog. Vou deixar o link aqui embaixo. Tem a tabela de feminina, masculina e infantil. Aí tem do busto e tudo. Só que na tabela não tem as alturas. Então, é por isso que você tem que entender, já mais ou menos, quanto que é a altura do seu busto, da cintura ao quadril. Número 10. Eu não consigo fazer modelagem. Ah, eu já tentei de todo jeito. Eu não consigo, eu não consigo. Esquece esse negócio, viu? Pode parar de falar que não consegue fazer modelagem. Você sabe sim. Segue as dicas que eu dou. Assista todos os vídeos. Nem que tenha que fazer isso. Cada vídeo meu deve ter de modelagem 5 minutos. Dedique. Não precisa ser um dia só, ficar o dia inteiro vendo o vídeo, que aí cansa. Veja um vídeo por dia que você vai aprender. Tá ouvindo? Por favor. Tô pedindo por jeitinho. 11. Eu quero aumentar o molde. Como é que eu faço? Você pode pegar o molde e aumentar, acho que é uns 2 cm. Mas não vai dar certo. Porque se você aumentar o molde na cava, o que que vai acontecer? Vai diminuir a cava. Então você tem que aumentar a altura do ombro também e tudo mais. Então para as criadoras, criadores que estão começando a modelar, o que que eu falo? Faça outro molde. Se você quer aumentar o 36 com o 38, faça o molde 36 e o 38. Pronto. Você vai ter os dois moldes. De vez de ficar aumentando. Não é? Você aprende as duas formas. Então, para quem já é mais avançado, depois eu faço uma vídeo-aula explicando certinho, tá bom? Mas para quem está começando, faça os dois moldes que é bem melhor. E a número 12. Busque sempre melhorar. Sabe? Nunca falar, eu já aprendi modelagem, já vi todas as vídeo-aulas da Alana e tô pronta. Ou eu fiz um curso já, tô pronta ou tô pronto. Não. Não. Você nunca tá pronto. Você tem que sempre melhorar, sempre melhorar. Então, veja meus vídeos, veja de outras pessoas e melhore cada vez mais. Pergunte o que vocês quiserem perguntar para mim. Pergunte lá no Facebook. Eu tô respondendo sim. Viu? Todas as mensagens inbox. Facebook pessoal, Alaninha Santos. E da linha do tempo da nossa página. E aqui no YouTube também. Então, deixe aqui no comentário. Eu vou responder vocês. Só peço que não enviem no e-mail. Porque no e-mail é só para quem está querendo comprar molde mesmo. Então, deixe aqui embaixo no YouTube ou nas outras redes sociais. E a número 13, que é 13 minutos da sorte. Tenha orgulho do seu trabalho. Tenha orgulho do seu trabalho. Valorize-se. Eu sou uma modelista. Tenha orgulho de falar que eu sou uma modelista. Estilista. Nossa, estilista. Tá, mas o que era do estilista se ele não tivesse a modelista ou se não tivesse a costureira? Então, a gente é um conjunto. Então, tenho orgulho de falar que você é modelista. Valorize seu trabalho. Valorize você. E aprenda cada dia mais. E sempre que eu puder, eu vou ajudar vocês no que eu puder, tá bom? Então, é isso, criadores. Beijo e beijados. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Eu vou ver se eu já faço vídeo de modelagem. Porque eu estou fazendo um botasso na nossa fanpage. Se você tiver visto o que você participou por lá. Ou você acompanha o meu Pinterest. Ou pega o blog da www.pelanocentosblog.com Vou mandar um vídeo especial para as pessoas que deixaram comentários muito lindos. Que me incentivam a continuar fazendo vídeos. É a Mari. Eu tô lembro porque você começou a falar errado. Adalto e Céia. Muito obrigada pelo seu canal. O Céia. A Lucy. A Francisca. A Belenise. A Ana Cláudia. A Stine. A Maxine. A Nila. E a Florena Jéssica. Pra gente. Bem-vindos para vocês. Muito obrigada pelo seu time. Bem-vindos. E eu estou procurando responder a todos os comentários. Tanto no Facebook, quanto no Youtube. Eu posso demorar de 3 dias num laço. O quadril que eu vou disponer agora. Pra ajudar o adulto. Então é isso. Eu vou até o nosso próximo vídeo. Criatores. Ah! Deixa eu mostrar pra vocês como ele tá ficando. Então como eu tinha falado. O overlock não dava pra tirar. Porque é muito pesado. Então ele ficou aqui. Olha a parede branquinha. Antes tinha um dentinho. O guarda-roupa. Já conheço a parte dos meus. Eu vou fazer aqui. Mas eu tô tudo vazia. Não vendo? E esse aqui. É um angel! Vou colocar o meu foco aí na cor. Agora sim. Vou regulari. O que é bom? Legenda Adriana Zanotto